Olá pessoal! E daí pessoal? Continue assistindo esse vídeo e venha conferir o que está acontecendo enquanto isso no Japão Então pessoal, esse vídeo aqui de hoje vai ser algumas coisas que estão acontecendo no canal que a gente não contou pra vocês, mas a gente vai contar agora Uma das coisas que está acontecendo no canal é um projeto de um site que na verdade foi um um colega nosso, fotógrafo o Eric Iqueno convidou a gente pra ser colunista nesse site A gente já fez um vídeo junto com o Eric Iqueno onde a Nayara fez um ensaio fotográfico Se você não assistiu esse vídeo clica nesse e-card aqui em cima que você vai ser encaminhado nesse vídeo que a gente fez lá em Nagoya Então sobre o site é o seguinte É um site de notícias tem vários colunistas falando sobre vários assuntos diversificados então tem a gente que é youtuber tem fotógrafo tem um monte de gente lá se você quiser conferir entra lá no banzaijapão.com O link vai estar aqui na descrição desse vídeo então se você quiser conferir esse site é só clicar aqui embaixo no Facebook também tem a fanpage se você quiser acompanhar pelo Facebook é só curtir lá na fanpage que você vai receber todas as informações sobre o Banzai Japão É um site bem informativo um site voltado para a comunidade brasileira que está aqui no Japão e também para aqueles que querem vir para ir se inteirando das coisas que está acontecendo aqui na Terra do Sol Nascente A outra coisa que a gente queria contar para vocês é que nós recebemos o convite para darmos uma entrevista um bate-papo com o Claudio Suzuki ele conheceu o nosso canal e ele veio para o Japão ele entrevistou não só a gente mas também o Rodela do canal Lucas Corsato para quem não conhece o canal do Lucas Corsato é aquele cara que fica gritando Rodela na área Rodela na área e galera isso aí é nóis mais um videozinho para vocês diretamente do Japão então é mais ou menos assim que ele produz o vídeo dele que é muito engraçado se você não conhece entra lá no canal do Rodela também eu vou colocar aqui na descrição também o canal do Rodela só clicar aqui embaixo então o Claudio entrou em contato com a gente ele perguntou se a gente poderia dar essa entrevista na verdade foi mais um bate-papo para contar como que é a nossa vida como que surgiu a ideia de criar o canal as nossas experiências aqui no Japão as coisas que a gente faz então a gente foi conversar com ele foi um bate-papo muito legal foi um prazer conhecer o Claudio e ele é presidente da ONG Tomodate tá gente é uma ONG que dá auxílio aos decassecs ou seja aos descendentes tanto os que foram embora para o Brasil quanto os que estão vindo para o Japão então eles dão auxílio eles dão suporte eles instruem a pessoa em termos de negócios de serviço e tudo mais então aqui na descrição também vai estar a página da ONG Tomodate para quem quiser conhecer também pode procurar no Facebook tá então quando o Claudio foi vir para o Japão ele entrou em contato também com a loja Reco de Maringá e para quem não conhece a Reco é uma marca que trabalha com lingerie moda praia e moda fitness e carinhosamente a Marcela Morimoto ela mandou uma lembrança para nós que veio nessa sacolinha aqui coisa mais fofa tá o meu foi ela foi tão tão carinhosa a Marcela que ela me mandou um biquíni na verdade ela mandou três para que eu escolhesse do meu gosto né então eu vou mostrar aqui pra vocês o biquíni que eu escolhi olha gente essa aqui é a parte de baixo tá e essa aqui é a parte de cima eu achei um biquíni muito lindo com esse detalhe aqui em dourado e ele eu achei super legal porque na verdade ele é dois em um ele tem essa estampa e se virar você também pode usar do outro lado olha a parte de baixo também vira com essa estampa aqui tá eu achei muito muito fofinho aqui ele tem esses detalhes de babadinho eu adorei eu tava até comentando que eu tava pensando de comprar um biquíni né então Marcela Morimoto muito obrigada tá eu amei o produto da Reco muito obrigada de coração por lembrar da gente e esse daqui foi do Claudio Suzuki ele pegou lá na Reco na mesma loja que pegou o biquíni ele me deu uma sunga então eu já agradeci ele mas obrigado novamente Claudio se você estiver assistindo esse vídeo obrigado pelos presentes a gente gostou de coração né a gente não não esperava que fosse ganhar esses presentes olha tudo bonitinho tudo caprichadinho mandado com muito carinho pra gente então deixa aqui o nosso beijo pro pessoal da Reco Moda Praia em especial pra Marcela Morimoto então foi esse o vídeo de hoje a gente vai ficar por aqui então vamos encerrando espero que vocês tenham curtido a novidade ah essa entrevista com o Claudio Suzuki ela vai ficar pronta né eles vão produzir tudo mais então só no comecinho do ano que vem que vocês vão conseguir assistir essa entrevista tá mas aguardem que vai ser um bate-papo muito legal tanto do nosso canal quanto do canal do Rodela então se você gostou do vídeo aí se inscreve no canal é só clicar nesse botão vermelho aqui que tá aparecendo e vai aparecer uma janelinha vocês cliquem pra confirmar que vocês vão se inscrever no canal ative o sininho de notificação e continue acompanhando a nossa rotina aqui no Japão até o próximo vídeo enquanto isso fiquem com Deus mata né não 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 não